E aí pessoal, beleza? Aqui é o TT. Galera, vamos para mais um vídeo bem legal. No vídeo de hoje nós vamos fazer um bidê, tá? Pode ser usado como bidê, pode ser usado como algum móvel para a sala, para colocar livros em cima, colocar um abajur, tá? O projeto inicial é para ser como bidê, então vou mostrar para vocês aí como fazer, um processo bem simples, a gente usa pouco material para fazer esse projeto e ele pode ser vendido com um valor bem legal porque ele fica bem diferente, tá? Então pessoal, também quero pedir ajuda de vocês para vocês deixarem aquele like se vocês gostarem do conteúdo, é muito importante para que o canal continue crescendo, o YouTube só entende que o vídeo ele é bom se vocês deixarem o like, então deixa aquele like, deixa um comentário aí, comenta de 1 a 10 qual a nota que vocês dão para esse vídeo, tá pessoal? E também se vocês quiserem comprar algum produto aqui da Oficina Alemã os móveis que a gente faz aqui nos vídeos, eles estão sendo colocados no nosso site oficial que é www.lojaoficinaalemã.com.br, tá? Então se tu quiser comprar algum móvel que foi feito aqui na Oficina Alemã, é só clicar no link que tem aqui na descrição vocês vão cair no nosso site e vão poder fazer as compras, tá? Tem vários produtos que já estão em promoção e toda semana a gente está colocando novos móveis no nosso site Beleza pessoal? Então vamos lá! Para começar o projeto eu vou usar essas quatro tábuas de araucária reaproveitadas, tá? Já tinha feito um projeto com ela há muito tempo atrás e essas tábuas depois eu acabei desmontando naquele projeto porque não tinha ficado 100% retinho, eu desmontei, então nós vamos aproveitar, ó, tem alguns buracos mas isso faz parte, essa tábua aqui também já está machucada aí pelo tempo, tá? Essas tábuas eram madeiras reaproveitadas, madeiras de demolição então como eu consigo achar bastante, várias tábuas nesse estilo aqui na minha região eu acabo comprando por um valor bom e a gente pode estar fazendo aí vários projetos, tá? Então vocês vão precisar de quatro pedaços de tábua, tá? do tamanho que vocês quiserem e da madeira que vocês quiserem o valor, o melhor valor que vocês acharem aí no mercado vocês podem comprar porque depois vocês podem passar ou uma tinta aqui por cima ou só um verniz aí fica a escolha de vocês se vocês forem passar uma tinta, muitas vezes a gente não precisa, por exemplo, usar um cedro a gente pode pegar um pinus, um pinus tratado, né? deixa ele bem parelhinho, bem certinho, bonito a gente passa uma tinta em toda a volta dele que o móvel vai durar muito tempo, tá pessoal? então primeiro eu vou pegar e passar na serra de bancada pra gente deixar bem esquadrejado aqui os quatro lados, tá? aqui galera, pra deixar todas as tábuas no mesmo tamanho eu sempre passo, passo uma vez, a primeira vez pra tirar um pedaço desse lado aqui, né? e aí depois eu recuo um pouco a régua e inverto a tábua tiro nesse lado assim, fica as duas tábuas cortadas certinhas, tá? ela não pode estar muito empenada, que aí tu vai cortar com empeno junto, né? mas se ela já estiver retinha, tu passa dos dois lados que tu consegue dar um acabamento bem fino pra pés e todas as tábuas agora estão com o mesmo tamanho, tá? elas estão com a mesma largura aqui, beleza? então talvez muita gente já conheça muita gente já sabe dessa dica, dessa técnica mas pra quem não sabe, tá aí então aqui pessoal, nós temos as quatro tábuas, tá? ó, elas estão com a mesma altura aqui tá? a mesma largura porém o comprimento delas é diferente aqui eu tenho 34 e aqui eu tenho 44 são 10 centímetros de diferença, tá? por que que eu fiz isso? porque fica um design mais bonito como nós vamos agora parafusar as madeiras juntas assim, ó quando um lado fica um pouco mais curto fica mais bonito, beleza? então eu vou colocar parafuso aqui nas quatro se vocês fizerem com um móvel que vai ser vendido é melhor não colocar parafuso, tá? mas eu vou aproveitar essa peça para um outro trabalho depois então pra mim não tem necessidade como a tábua está toda furada eu vou aproveitar essas madeiras para deixar uma dica para vocês para vocês poderem fazer na casa de vocês, tá? porém pra mim ela não vai servir como um bidê, tá? eu vou depois utilizar de uma outra forma então vou colocar os parafusos aqui aqui agora pessoal nós vamos precisar de quatro sarrafos, tá? quatro sarrafos de madeira que vão ser as pernas dessa peça, tá? então eu já tenho quatro peças cortadas aqui, tá? quatro sarrafos de cipreste que é uma madeira semelhante semelhante não, ela é parecida com essa madeira de araucária, tá? então essas quatro peças agora nós vamos fazer cortes em ângulo e eu vou mostrar para vocês como que a gente faz esses cortes aqui pessoal, eu coloquei o boniômetro num ângulo de cinco graus, tá? então nós vamos cortar todas as peças no ângulo de cinco graus aqui vocês meçam certinho para que ele chegue até o final e aí depois a gente já tem a parte de baixo isso aqui vai ser onde vai ficar no chão, tá? depois da parte de cima eu mostro para vocês aqui então nós achamos o centro da peça esse corte aqui nós vamos deixar ele virado para dentro vamos colocar um parafuso bem na parte de baixo aqui, ó rente a madeira, tá? beleza aqui agora nós vamos deixar um centímetro e meio certinho no início do risco aqui e vamos colocar mais um parafuso na parte de cima vocês podem fazer vocês podem colocar parafuso e depois colocar uma cavilha se vocês quiserem prender tudo com parafuso também, tá? aí faz um buraco, coloca o parafuso um pouco para dentro da madeira e depois põe uma cavilha só colocar no outro lado e depois a gente faz a parte do meio e aqui para finalizar agora nós vamos colocar essa partezinha em madeira, tá? ela pega, ela tem o mesmo corte no mesmo ângulo do que nessa parte de baixo aqui, né? tu faz um corte dos dois lados em 5 graus como eu fiz na parte de baixo e olha só como encaixa perfeito como a gente fez a medição aqui certinho, né? na parte do meio a gente pode ou colar ou vocês fazem do jeito que vocês quiserem, tá? colocar um parafuso beleza agora a gente faz no outro lado e aí tá pronto projeto bem simples bem facinho de ser feito, tá? e pessoal eu ia desmontar essa peça mas o que eu vou fazer? eu vou comprar duas tintas, tá? sem ser verniz como eu passo sempre verniz eu vou comprar duas tintas de duas cores para deixar um tom bem envelhecido esse móvel e aí nós vamos fazer um vídeo só sobre pintura que é algo que vocês comentam bastante que eu praticamente só uso verniz então nós vamos fazer agora um vídeo só sobre pintura eu vou colocar cavilhas em todas as onde tem parafuso, né? em todas as partes onde tem parafuso eu vou colocar cavilha vou tirar o parafuso colocar uma cavilha vou usar massa também para fechar esses buracos aonde eu tinha utilizado da outra vez, né? então nós vamos dar continuidade nesse trabalho eu gostei muito ficou muito bonito tudo se encaixou perfeito a madeira em si ela é uma madeira bem resistente porém eu não gosto tanto dessa tonalidade da madeira de araucária ela fica com uma tonalidade um pouco marrom ela não dá um brilho bem aberto então nós vamos colocar tinta em todas as peças serão duas cores, tá? que nós vamos utilizar provavelmente aqui eu irei utilizar uma cor azul e aqui nessa parte de baixo ainda eu vou pensar se vocês quiserem comentar para me ajudar já podem comentar aí aqui em cima será azul comentem que cor vocês acham que combinaria para as partes das pernas desse imóvel então pessoal eu espero muito que vocês tenham gostado desse resultado de mais um ensinamento aqui do canal terá a segunda parte, a continuidade, né? que nós estaremos apresentando novas coisas novas formas de trabalhar essa peça vamos usar tupia vamos colocar cavilhas passar tinta vamos trabalhar com a pistola de pintura também que é algo bem interessante tá pessoal? se vocês gostaram desse conteúdo não se esqueçam de deixar aquele like se inscrever no canal se vocês não forem inscritos eu espero que vocês fiquem todos com Jesus e até o próximo vídeo, pessoal!